O prefeito de Guapé, Nelson Alves Lara, não teve o mandato cassado pela Câmara Municipal. A votação dos vereadores aconteceu na tarde dessa quarta-feira na sede do Legislativo da cidade. Nelson Lara segue preso na cidade de Uberlândia e participou da reunião dos vereadores por meio de chamada de vídeo. Durante a votação, o prefeito disse que vai provar a inocência dele. Lara foi preso no dia 7 de fevereiro deste ano em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco contra um esquema de corrupção que acontecia na prefeitura de Guapé. Os vereadores apreciaram três supostos crimes. A primeira votação era sobre as nomeações supostamente irregulares do assessor especial de governo, também do assessor de comunicação social e do superintendente do programa Mais Genética. Já a segunda e a terceira votação era sobre uma suposta quebra de decoro parlamentar, uso irregular do dinheiro e desvio de verbas públicas por parte do prefeito, com esses nomeados por ele para os cargos de assessor especial do governo, comunicação social e superintendência do programa Mais Genética, como, por exemplo, o uso de carro oficial, pagamento de diárias e combustível sem que nem as viagens fossem feitas. Para ter o mandato cassado, era necessário que dois terços dos vereadores, ou seja, seis dos nove vereadores, votassem a favor da cassação, nas três votações dos supostos crimes. No entanto, nas três votações, o placar ficou em cinco a quatro favorável para a cassação. Votaram a favor os vereadores Celso Oliveira Freitas, Everton Gonçalves de Oliveira, Jacenir Souza Miranda, Leila Milton Teixeira e Anderson Ribeiro. Já para não cassação, votaram Elizabeth Florencio, Hernando Soares Neves, José Aparecido da Silva e Danilo Álvaro da Silva. Celso Oliveira Freitas, sim. Elizabeth Florencio, novamente não. Hernando Soares Neves, improcedente não. Everton Gonçalves de Oliveira, procedente. Jacenir Souza Miranda, procedente. José Aparecido da Silva, contra. Leila Milton Teixeira, sim, procedente. Anderson Ribeiro, procedente. E Danilo Álvaro da Silva, contra. Novamente, cinco votos favoráveis e quatro contrários. Deixa eu só falar esse voto, essa votação. Os três, vocês viram que foram negados, porque ele tem direito de defesa. E mais uma, até que a justiça prove, ele ainda não é, não é condenado. Ele ainda não foi condenado. E tá próprio, viu? Então é o seguinte, foi rejeitado o pedido de cassação do prefeito Nelson Lara aqui nessa casa. Até que a justiça prove. Bem, foi uma sessão muito tumultuada ontem em Guapé. E além do prefeito Nelson Lara, outras cinco pessoas, entre servidores municipais e empresários, também foram presos. Três etapas da operação Trem da Alegria já foram realizadas. E dezenas de mandados de prisão, cumpridos contra os envolvidos. Bem, os presos são investigados por vários crimes, entre eles, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Com o prefeito preso, o vice, Evandro Antônio Oliveira, é quem administra a cidade de Guapé neste momento.